Gente, bom dia. Vamos ter uma conversa aqui. Cara, ou eu acho que eu tô ficando maluca, ou que minha dama me criou errado, porque tem coisas que não encaixam na minha cabeça e eu não sei lidar. Caraca, a pessoa vem na humildade, te pega um dinheiro emprestado. Você com pena, pô, meu amigo tá precisando, você vai lá e empresta. Quando você cobra, você é errado. Deixa eu falar uma coisa pra você que faz compromisso que os outros não cumprem, pede dinheiro emprestado e não devolve. Só tenho uma coisa pra te dizer. O cu, ele não pisca só uma vez, porque a dor de barriga vai vir de novo. E quando precisar, você não vai ter. Palavra, a gente tem que honrar ela do começo ao fim. Você pode olhar pra mim e achar que você, ah, Jojo, tem dinheiro, não vai fazer questão. Não vou fazer questão. Porque o que eu tenho, eu sou o pra ter. Negra, não tenho agora. Mas posso ir te dando aos pouquinhos? Negra, tô enrolado, não tem como te devolver agora. Negra, é dar uma satisfação. Porque se sou eu fazendo isso, amor, tô em todos os sites. Caloteira, devedora. Tô em todos os sites. Tô querendo saber que parte que o mundo se perdeu. Porque, juro, tem coisas que não encaixam na minha cabeça. E não é sobre o dinheiro, não, gente. É sobre o caráter. É sobre o caráter. E eu posso falar uma coisa pra vocês. Eu posso ver passando necessidade, que eu não ajudo mais. Porque quando você dá a mão pro coitado, depois o coitado vira você. Fez compromisso com os outros? Honra. Saiu da sua casa pra ir na loja dos outros comprar fiados? Vai lá e paga. Porque quem tá vendendo não foi atrás de você, não. Você que foi lá. Na hora que precisa, todo mundo é útil. Mas quando não precisa mais, não é? Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Aí depois falo assim. Pô, Jojo é chata, Jojo é problemático. Eu não sou. Eu sou o certo pelo certo. Sabe por quê? Na minha vez, ninguém tem pena. Mas tem problema não. Porque eu sou cadeira que espera a bunda. Uma hora certa. Tá tudo certo. Vamos começar do M24 pagando as pessoas. Ou melhor, se não tem como pagar, dá uma satisfação. Não finge que não tem nada acontecendo, porque tem. É isso. Ah, vou botar. Vou botar lá no Instagram. Tchau, tchau.